Música O parecer da Comissão de Orçamento para a Lei Orçamentária de 2023 aumentou em 5 bilhões de reais o valor da receita líquida do Estado em relação à mensagem enviada pelo governo. O novo texto, que segue para a votação em plenário, terá receita e previsão de despesas da ordem de 102 bilhões de reais. A Comissão de Orçamento aprovou por seis votos a um o parecer do relator, que incluiu no texto final 3.848 emendas apresentadas pelos parlamentares. Apenas 81 emendas, ou 2% do total, foram rejeitadas pelo relator. O projeto enviado pelo governo previa receita líquida de 97 bilhões, mas os técnicos da comissão conseguiram incrementar o valor total em mais 5 bi, chegando a 102 bilhões. O aumento se deu em três frentes. Ampliação do imposto de renda retido na fonte, segundo dados da Secretaria Estadual de Fazenda. Aumento nos royalties e participações de petróleo. E crescimento da receita do ICMS, o principal imposto do Estado, que deve chegar a 48 bilhões e meio de reais. A previsão de subida do ICMS foi possível após decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. A Corte decidiu que a energia elétrica e telecomunicações só podem ter o imposto reduzido em 2024. Sobre os combustíveis, ficou decidido que a gasolina não pode ser considerada bem essencial, e por isso não pode ter o ICMS reduzido, como previa a decisão do governo federal, que influenciou na arrecadação dos Estados. Se definiu o que é na área de combustível bem essencial. É claro que diesel continuou, que a V continua, gás de cozinha continua, mas gasolina não é mais bem essencial. Então vai se ajustar uma nova alíquota, possivelmente um acordo do Brasil inteiro, que não será 18, mas também não será 32. Eu acho que tem hipótese de crescer 4, 5 pontos percentuais. E tem uma decisão do ministro Barroso, que não é nova, mas está no bosto dessa discussão, que energia e telecomunicações também é bem essencial. Mas o ministro Barroso mitigou o impacto para 2024. Então, um pedaço daqui, um pedaço da culá, dá para fechar esse número de mais 5 bilhões. A comissão também aprovou o parecer ao Plano Plurianual 2020-2023. Foram incluídas no texto final 163 emendas propostas pelos parlamentares. Os dois pareceres vão ser votados aqui no plenário na semana que vem.